Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, visita em Brasília, Dom Adair José Guimarães, Bispo de Formosa. Parte da série de encontros visando as comemorações dos bicentenários, bicentenário da Independência do Brasil, a Jornada dos Príncipes e o bicentenário de São Frei Galvão. Dom Adair José Guimarães, abençoa Dom Bertrand e o Coronel Francisco Abreu. Também esteve presente Dom Danilo. Almoço no restaurante Mongaí. Crédito das fotos MDK Press. Crédito das fotos MDK Press. Obrigado.